A CIDADE NO BRASIL Tem os arames, tem tudo, há aí uma grande confusão. Pega-lhe para cá. Você faz corriga? Alta o sol, essa ****. Isto compensar sim? Não consigo ver nada. Tá, então rasga-lhe. Olha, podes fazer uma aí a andar de um lado para o outro. Sai mesmo do plano e atravessas. Não sei muito bem como é que é de consertar isto. É que isto está, já não sei o que aconteceu. Agora é aqui. Ai meu Deus. Já há pouco se vê dela. Caraca, aqui na plástica. Isto tem surgido. Está tudo ****. Cheio pessoal, para perceber como é que isto tudo é. Ou não. Que ****. Façam-lhe elegios. És manca mas és boa. Não sei quem manda isto. Mas vocês estão aí já cansados. Eu não posso estar. Para já anda para cá. Queres entender? Mentei na vertical mesmo. Na prisão. Na outra vertical. Mas não te afaste muito do osso. Ah sim sim sim. Olha para o ne. Para o ne. Já sabe. Ai meu Deus. Quanto mais tempo pode dar mais palavras. Estavas a olhar para o chão. E depois levantas-te hoje para a cama. Não consigo. Consigo. Está bem. Mais uma vez. Encosta mais o queixo ao ombro. Faz mais como se estivesse olhando para o chão. Ah vocês não querem drogar? Experimenta. Olhar para aqui. Mas com a posição. Com a mesma posição do rosto. Olhas lá para o... Exato. Mas não... Não muito. Vais olhando.